Aqui na Sede das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff apresentou as metas que o governo brasileiro vai levar para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorre em dezembro na cidade de Paris, na França. Para este encontro, o governo brasileiro vai levar metas ligadas à redução da emissão de gases poluentes, gases que levam ao efeito estufa na atmosfera e também objetivos ligados ao reflorestamento de áreas desmatadas no país e à diversificação da matriz energética. A meta brasileira é até 2025 reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e até 2030 reduzir em 43%, isso considerando o nível de 2005. Já em relação ao reflorestamento, a proposta brasileira é reflorestar até 2030 12 milhões de hectares de florestas no país que foram desmatadas nos últimos anos. Em relação à diversificação da matriz energética, o objetivo brasileiro é chegar a 45% de fontes renováveis na matriz energética brasileira até 2030. Atualmente, esse nível é de 41%. A presidenta Dilma Rousseff também reforçou a necessidade e a vontade do Brasil, a partir de programas sociais e de metas que vão ser colocadas em prática nos próximos anos, de eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Salve. Obrigado. 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 Obrigado.